Música Meus amigos, eu estou aqui ó Na cidade de Bitura de Minas Resolvi entrar na cidade com a minha esposa Encontrei o senhor Senhor João Olha que beleza gente, ele vende Leite in natura Aquele leite que a gente sonha Na cidade grande e que não tem, tá vendo? Aí eu passei e perguntei se ele tinha Um leitinho pra nós e graças a Deus ele tem Senhor João, o senhor faz isso aqui Há quanto tempo na cidade? Ah, eu faço desde Faz quase Faz quase 50 anos Olha gente, quase 50 anos ele trabalha Com leite aqui na cidade Aí a gente pergunta pra ele assim Senhor João, o senhor deixaria isso aqui e iria pra cidade grande? De jeito nenhum Tá vendo? É o que eu falo pra vocês O que ele acabou de falar? De jeito nenhum Isso eu chamo de qualidade de vida É o que nós não temos na cidade grande Infelizmente acabou Eu tenho dois filhos Dois filhos são formados lá São médicos Eu moro em Campinas E o outro em Itatiba Uma filha mora em Campinas e o filho em Itatiba E os dois foram formados médicos? Foi Graças a Deus e aí ó Essa mão rússica e trabalhadeira Comecei a trabalhar Eu tinha 6 anos Senhor João Eu tava comentando esse dia Eu comecei a trabalhar Eu tinha 7 Porque na época Na época foi na roça Eu comecei a trabalhar Hoje Por que você acha que Essa bandoleiragem que tá Essa molecada À toa que tá Não pode trabalhar mais Senhor João Nos proibiram criar nossos filhos Conforme a gente tem que ser criado É Infelizmente a verdade é essa Quanto é? Bem Tá aqui ó Os bandidos Eu começo desde pequeno Primeiro quero pagar Eu peguei 2 litros lá Ontem Só não tava E ele falou Que nem sabia quanto Aí ó Aí então eu tô pagando hoje Certo? Olha gente Olha o que eu tô vendo aqui ainda Aí agora tem que Vamos pegar mais 2 E vamos pagar pro senhor Tá? Esse é de ontem Tá Porque o senhor deixou o leite lá No coisa lá no adulto Que difícil Eu peguei lá com ele Eu quero pagar pro senhor hoje Eu acabei de ver uma coisa aqui Agora maravilhosa Uma senhora pegou um leite ontem Aqui ainda existe fiado Sabe aquele fiado de amigo De pessoa que confia Não é nem fiado né senhor João É até pecado falar que é fiado né Não É confiança Ontem essa senhorinha aqui Que eu não sei o nome dela Qual o nome da senhora? Olha querida Dona Teresa Ela pegou o leite dela Hoje ela veio acertar Ela não veio nem pagar Eu não chamo isso de pagar Acertar o leite que ela pegou antes Por quê? Porque existe confiança ainda aqui né Estado de Minas Gerais Tem essa coisa boa ainda Tem confiança Eu confio em mim eu confio em mim eu confio nele né Pronto Eu entrego Eu entrego pra mim Eu entrego Trinta dias que ele me paga Trinta dias Pois é Dá pra criar até o filhinho O netinho Lá Nessa confiança e outra É produto natural né Seu João eu gosto de comer com farinha ou leite desse jeito aí nem fervido eu fervo não Esse aí pode comer É eu não fervo não Eu boto farinha aí dentro Faço um anguí e como Tá vendo? Eu fui criado assim A vaca As vacas tudo sadia As vacas não é vaca holandesa Não é De primeira qualidade né Tem vaca Gers Tem cruzada É Olha só que lindo Coisa boa né Isso é bom demais A gente fica feliz quando vê esses testemunhos de vida Aí você desceu só pra pegar o leitinho Não Eu vim tomar um cafezinho aqui na padaria Aí acabei vendo essa benção aqui Falei opa Falei eu vou alimentar mais um Com mais uma notícia boa no meu canal Tem um canal na internet Mas você sabe da festinha que tem aqui? Fiquei sabendo agora que eu vi as bensas Eu acho que hoje abre né seu João Hoje tem Olha gente fui convidado Tá vendo ali embaixo das barracas Fui convidado pra vir aqui Vai ter uma festa É hoje é noite né É hoje Hoje é noite Acho que hoje, amanhã e depois né Aí a gente vem também Eu também vim pra assistir a festa É né Mas a senhora é da cidade também? Eu moro em São Paulo Aí coisa boa Conheci a cidade e construí minha casa Graças a Deus né Olha gente, essa senhora aqui Qual é o seu nome? Cleusa Dona Cleusa Ela morava ou mora ainda? Eu moro lá em São Paulo Mora em São Paulo Tá fugindo Já tô fugindo Tá fugindo da muvuca Pra fazer a casinha dela nessa cidade Eu já fiz a minha casinha Já fez? Parabéns Tá Que maravilhoso, não é? Sra Jó Ai Eu adorei Tem os ladrãozinhos Mas na verdade são os pés em chinelo Não é que nem lá não Lá a coisa é mais complicada Lá se mata É Aqui é mais simples Olha gente Até amanhã Que amanhã a gente monta de novo Aí eu já acabei Já fiz uma matéria aqui pra vocês Minha esposa já fez uma bela de amizade ali Olha como é que eu faço fazer amizade aqui Tá vendo? Fácil, fácil fazer amizade Eu que agradeço, seu João Vem aí na festinha que nós se encontram aí à noite Eu não vou dizer pra senhora que eu venho Porque se eu vim, se eu prometer, eu vou ter que cumprir Ah É que eu vou pra Ipunho na convite também Ah, sim Então eu tenho que ir lá porque a pessoa ligou É um lugarzinho muito bom Muito prazer, viu? Prazer, família Muito prazer Eu que agradeço, de coração Com Deus Com Deus, é um prazer Olha, tudo de bom Com prazer te conhecer, tudo de bom Felicidade Eu vou entrar aqui na casa dela Eu parei aqui pra conversar com ela um pouquinho E acabei fazendo uma amizade tão gostosa Eu quero que vocês conheçam a raridade Que eu conheci aqui A Madalena, ela não é mãe de tomar café Eu já gosto, dona Maria Mas obrigada, viu? A Madalena já não... A foto do meu filho, assim, que tá lá em Santa Catarina É o caçula, bem-vindo Qual o nome dele? Antônio Biredito Ô Antônio, se você entrar no meu canal aí no YouTube Você vai ver que eu tô aqui na casa da sua querida mãezinha Filmando a sua fotografia com ela, com a dona Maria A dona Maria ali, ó Sua querida mãe, ó E aqui tá a sua foto Quem sabe você vê, ó E você vai sentir saudade mais uma vez Dessa preciosa mãe que você tem Deus abençoe você por isso, viu, querido? A dona Maria tá registrada Ele trabalha no que lá, dona Maria? Ele trabalha numa faculdade lá de... Lá em Plomenal Ah, lá embaixo, né? É Ele é... Mexe numa sala de informática Ah, trabalha com computação É, com informática Ele formou na... Que computação Eu sou do café Falei lembrar o café da sua mãe Dona Maria, tô falando que esse café aqui, fui lembrar o café da mãe dela Ah, fraquinho, né? Meu café é muito fraco, doce A mãe dela já veio e falou... Eu falo assim que eu não tomo café, mas se eu fosse tomar eu acho que eu ia gostar assim Fraquinho e docinho Já é o contrário de mim, eu gosto dele forte e mais amargo A minha mãe também gostava de café forte O primeiro café que saía já era o dela Ela e meu pai, e eu já gosto de café fraquinho É, o café tem essas variantes, né? Não, hoje eu fui na padaria e não achei pão, a padaria fechada... Nós passamos lá, agora não tinha nem pão na chapa Ah, então, eu falei, nossa, hoje ficar sem pão, mas vai ter que fazer muito mais Nem pão na chapa e nem pão de queijo É chato, né? Um dia de feriado, ou seja, a gente não tem um pão Chega uma pessoa, a gente não tem... Eu tô brigada, viu? Se não, a gente podia dar um café com o pão, que delícia Hum, tá bom demais Mas daí eu falei, olha, a padaria hoje fechada, a outra lá também parece que não fizer quase nada Não dá, devia ter uma de reserva, né? Por exemplo, o dia que fecha uma, tem a outra, né? E hoje é por ser dia santo, né? Hum, hum O pessoal guarda, o mineiro tem essa coisa de conservar, né? Ah, é, é isso mesmo Eles acabam guardando, eles estão preparando a praça pra festa Ah, vai ter festa também? Ali em cima vai ter festa, porque estão... Ah, aqui, né? É, tá, o pessoal tá chegando lá com... Lá onde vocês moram não vai ter festa pra crianças? Ah, hoje tem Tem, tem todo lugar É, a prefeitura já preparou, já... Novo faz festa pras crianças Prefeitura, ontem escutei um rapaz falando lá, dona Maria Aham Que ele já tinha ido com o caminhão, já tinha levado os brinquedos Vocês pousaram por aí? Não, nós saímos cedo Aham Estamos rodando e... Aham Daí foi cinco e pouco Daí eu senti de passar ali pra comer um pãozinho, mas chegou lá, a moça falou Ah, hoje não tem pão na chapa Vai ter Santa Rita, Santa Rita tem lá, uma sorte de coisa lá É, daí nós vamos continuar Não, mas daí tem que fazer com a equicor, porque eu falei assim, parece gente, né? A gente não tem pão Como que vai fazer? Então Antigamente, a senhora passou por isso? Tinha um quintalzão, tinha mandioca, tinha batata, né? Onde eu morei lá tinha de tudo Então Criava franca e pira, criava porco, tinha vaca de leite Aí depois mudei pra cá, meu sogro vendeu o sítio lá e nós compramos aqui os pedacinhos Venho pra cá, porque daí era a época das crianças já iam pra escola Aquele tempo, a condução não ia buscar lá Hoje vai, né? Pra roda, pra roda É, já vai Aquele tempo não ia Também não tinha, né, dona Maria? Não tinha nem condição de um prefeito fazer isso, não tinha, né? Agora hoje tem condição que vai nas portas das casas, buscar as crianças É, verdade A senhora tá falando da igrejinha longe daqui? Ah, acho que vai ser uns dois quilômetros Não, não é longe não Não é longe, né? Fiquei lá no bico da serra É, né? Até saiu uma mulher daqui, agora mesmo, a vizinha aqui, que disse que ia indo lá até Olha Que a pessoa, às vezes, faz um pedido e vai, né? E vai, né? Ela saiu daqui agora há pouco Você quer dar uma chegadinha até lá, Madalena? Se quiser ir lá Será que quer ir com a gente, dona Maria? Eu não vou, falava, senhor, não vou, porque eu tenho que fazer uma mistura aí Que mais tarde as filhas aparecem Ó, coisa boa Aí vem tudo pra almoçar, né? Um vem, outro vem, então não dá pra mim ir Se não fosse assim, a gente ia Não, a gente vai devagarzinho, vai conhecer, eu não conheço É, vão, vocês vão conhecer por aí, né? É muito bom andar assim Bom, meus amigos, então Eu acho que já abusei muito da bondade da dona Maria Já tomei um cafezinho dela Já tomei uma aguinha Agora nós vamos subir ali No lugarzinho que ela tá falando Que é uma igrejinha Onde o pessoal sempre tá indo Mais assim, nessa época de Feriado santo, né? Que é dia santo De lá enxerga tudo aqui, ó Com esses fundos É aquele que tá lá em cima É, lá tem a torre da Vivo e tem a igrejinha do lado Vamos dar uma chegadinha lá, então Dona Maria, Deus abençoe a senhora Obrigado por esse carinho, viu? Eu abençoe vocês também Tomara que o seu filho dê uma olhadinha no meu canal lá Ele vai ver Eu espero que ele veja Ah, é Ele não sai dos computadores É, é Porque a função de Pois também No celular, né? É rápido Tem, tem É rápido Então Vamos lá então, bem? Vamos Então vamos